Na Diva de Chimney, hoje vamos falar sobre o lançamento de agora, a locadora, o livro de Henry, com a Naomi Watts e com o Jacob Tremblay, o garotinho do quarto de Jack. Que é um drama, assim, muito bem construído e muito interessante. Na história de livro de Henry, uma família, a mãe, que vive só com os dois filhos, né, separada, um dos filhos é um gênio, ele é extremo, extraordinário, assim, ele é muito à frente, muito mais maduro e entende tudo, né, aquele cara muito precoce, né. E ele descobre que a menina que ele gosta, que mora na casa ao lado, é estuprada pelo padrasto. A mãe dele é um pouco infantil, ele é a parte mais madura ali do relacionamento, né, da família. Ele vai adorar uma situação pra salvar a menina daquela posição em que a mãe vai ter uma participação fundamental. Só que com isso vão se construindo os relacionamentos e apesar de toda a genuidade e maturidade dele, ele ainda é uma criança, né, é ela que vai ter que temperar essa situação que ele tem, que ele planeja pra salvar a menina. O Livro de Henry é um filme atípico, diferente, sutil, de muito boas interpretações, de histórias, assim, muito ricas, muito legais. É um filme que vale muito a pena assistir e assistir com carinho. Então fica a dica pra hoje, não deixe de assistir. O Livro de Henry é uma história rica e legal e vale muito a pena assistir. Não deixe de curtir as nossas dicas de filme e jogo, né, e games na nossa página do YouTube e toca do vídeo.